Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje sendo pra vocês uma gameplay de Dragon Balls do Ducamberro E dessa vez pessoal, fazendo alguns summons, porém vai ser no Friend Summon, tá? Esse vídeo aqui eu vou tá testando com vocês as novas animações aqui de summon do jogo Então a melhor maneira é através do Friend Summon Claro que ao longo do tempo a gente vai poder ver mais dessas animações Porém agora como é uma novidade, vamos tá testando aqui e falando um pouquinho sobre elas Porque afinal no outro vídeo que eu mostrei pra vocês dos tickets, das novas animações de summon Acabei me dando muito bem e meio que perdi o rumo do vídeo depois disso Então aqui vamos fazer um comentário mais centrado, mais sério E tá analisando as características, os aspectos aqui das novas animações de summon Então, ó, veio basicamente a família do Goku ali, né? Gohan, Goten e o Majin Buu E também vamos ver se eu consigo adquirir alguns Grand Seaman, né? Fiz um de bobeira outro dia, ó lá, primeiro logo de cara Então, fiz um de bobeira outro dia, ó, aparece também com no card LR Então fiz só pra concluir a missão diária, né? Fazer um Frente Summon E aí veio o Grand Seaman Então esse daqui já é o segundo que eu adquiro Lembrando que eu não tenho muitos pontos, né? Eu gastei tudo no aniversário Então, por enquanto eu não vou estar conseguindo deixar ele no máximo Mas vamos fazer alguns Summon aqui e ver se aparece alguma coisa Eu não sei por que eu tô devagando esse negócio aqui Sendo que não tem nada demais Então, mais um aspecto aí da nova animação Quando você adquire um card LR Ele identifica, né? Ele aparece que o card E se transforma num LR E ao final ele mostra também Que você conseguiu um LR e qual que é Então, isso é bom pra alertar o pessoal que é novo no jogo Que não conhece Porque a quantidade de gente que eu já vi vendendo o card LR Sem saber que era o LR Não é brincadeira, tá? Já vi o Maloco vender o Gohan Já vi vender o Goku, o Super Saiyan 3 Então, essa é uma mudança aí que vai ajudar um pouco A galera que não conhece muito dos personagens Então, bora fazer mais um aqui E também pra ajudar quando tem aqueles bait, né? Aqueles cards que são Ó, vê o Vegeta Pode ser que venha a fusão Vamos ver Não, não rolou Mas... O Super Saiyan 3 Enfim Ou também os bait, né? As armadilhas são os cards que tem o mesmo dele Que é o LR E acaba confundindo o pessoal, né? Caso de Gohan e do Bios Mais um LR Olha lá, ele aparece Bom, então tá vindo bom o drop pra mim É o segundo aqui no vídeo Em sequência, né? Por cima Então, mais um LR E vamos ver aqui Mais alguns Summons A gente consegue mais alguns do Grand Seaman Pelo menos Se eu conseguir deixar ele para o ataque nível 10 Aí já posso estar efetuando o Dokkan Awaken Depois, para o ataque nível 20 É outra história A gente começa a formar outro Vamos ver aqui Esse daqui acho que não vai dar muita coisa É, só a estátua Beleza Então, vamos fazer alguns Summons aqui Gastar alguns pontinhos E... Ó, Vegeta de novo Pode ser que role a fusão Sempre que apareceu Vegeta Não, agora não Porque o Goku não virou Super Saiyan O Goku não virou Super Saiyan E no Kamehameha A fusão não acontece Então, não vai vir Grand Seaman aqui Nem a pau Ó lá Então, são alguns indícios aí Que mostram, né? Se você pode se dar bem no Summon Ou não Lembrando que Vou dar uma analisada melhor Eu só olhei superficialmente, né? Essa questão do Summon Vamos ver Apareceu Vegeta também Também não É uma chance, né? Não quer dizer que vai aparecer o Vegeta Que vai ocorrer a fusão É uma chance Mas, eu dei uma analisada, né? Nas animações de Summon, né? No que pode estar trazendo E... Pretendo fazer um vídeo Falando só sobre isso Né? Pra... Tá deixando todo mundo ciente aí Né? Do que cada coisa Representa aí no... Agora nos novos Summons Bom, começamos Super Bem, né? Vem o 2 É... Um em cada Summon, né? Do Grand Seaman Vieram 2 Porém, agora Deu uma quebrada nessa... Nessa sequência Vamos ver se a gente consegue retomar Pelo menos Adquirir mais Alguns aí dele Ahn... Esse daqui não vai dar nada também Olha lá Só estátuas E também O aumento da Box Que eles forneceram pra gente Aumentaram o espaço da Box Em 180 Isso também ajudou bastante Né? Porque a gente pode estar fazendo esses Summons aqui E meio que ficar despreocupado, né? Se vai estar passando do limite Ou não Opa, Super Saiyajin 3 de novo O Super Saiyajin 3 Ele está meio... Ele não é exatamente O que era anteriormente, né? Que garantia Um SSR Vamos ver o que vem nesse Summon aqui Pra gente ter... Ó, veio o Miss Satan Tá? Que é um LR Opa, o Go tem SR, velho Com o The Awakened Tá É... Então O Super Saiyajin 3 Eu não sei se é exatamente Um card Feature Não sei qual é o esquema Mas... É... Ele não garante 100% Que venha um card SSR Ou alguma coisa Absurda Pelo menos é isso que eu vi Né? Do Summons Veio o Gohan E foi o Kuririn ali O outro, né? Não prestei muita atenção Mas também Acho que não vai dar nada demais É... Não... Não ajudou em muita coisa, não 14 Multi Summon Ainda a restante Não vou fazer todos aqui também Mas... Vamos dar uma adiantada aqui Em alguns Lembrando também que Tem alguns Gifts Ali na Mega Gifts Que são alguns French Points Que... É... Vão tá me ajudando também Né? Tá fazendo mais Summons Aqui também Nada, né? Pô, apareceu uma animação Do Vegito Aí é sido caramba, hein? Pra gente poder ver Com mais detalhes Ó, tá vindo só o Goku E mais um, velho Nem pra vir a Trupe Completa aí Esse daqui Também não vai dar nada Ó lá Nada demais Nenhuma estatuazinha Também, né? Vamos ver aqui Gohan e Khao De novo Pô, tem um Summon Que vem mal, galera Vem uns 4, 5 Aqui só tá vindo de 2 ou 3 No máximo Vamos ver se tem... Esse daqui também Acho que não vai rolar nada Fica bem claro ali, né? Que não... Não vai dar muita coisa Ó, já foi mais da metade Dos pontos que eu tinha aqui Já... Já foi embora Ver o Khao ali O Khao acho que não vai ajudar Em muita coisa também não Personagens similares também Tipo, o Goten e Tranks Khao, Stenjihan e Ancha São algum... Quando eles vêm juntos É indício de que Pode tá pintando alguma coisa boa Aí no seu Summon Então, personagens que tem Uma relação muito próxima Podem tá... Tá ajudando aí A vir alguma coisa boa No seu... No seu Multisummon Eu não sou Summon Em geral, né? Piccolo e Kuririn Vamos ver pra um Grande Semen Aí ia ser... Ia ser uma boa, hein? Pra ver um Gol na R Diferente Summon Isso é bastante E nada demais É Felizmente acho que eu gastei Minha sorte logo no começo, né? No primeiro Primeiraço Logo de cara Já veio Opa Miss Satã montado No Majin Buu Isso daqui vai dar bom, galera Vamos ver Aqui vai vir um LR Certeza Nossa, vamos até analisar Tomara que seja o Saiyaman, né? Só N Ah, veio Miss Satã Pô, velho Mas, ó Quando aparece O Miss Satã Montado nas costas Do Majin Buu Pode esperar Que é coisa boa Tá, e o resto aqui Não veio nada Mas Veio um LR Pelo menos, né? Não vai me servir de nada Mas pelo menos Veio Piccolo, Gohan Acho que não vai dar muita coisa também não Velho Quando aparece o Long Ele quebra a tela E aparece o Long Também Acho que é um LR É coisa boa Que vem Ah, vem um LR também Falei que não é danada Mas vem um LR Beleza Mas eu quero o Grand Semen Pô O Grand Semen Que é a parada O resto já tá tudo no máximo Não Não preciso mais Nenhum Vegeta Vamos ver Vê só o Goku e o Vegeta Super Saiyajin E... Não, não rolou Pô, mas vai ser uma boa, hein? Já garantia mais um LR aí Vamos ver se mesmo assim Vem alguma coisa Eu duvido muito Não, só status E bora fazer mais uns Três ou quatro aqui Pra finalizar Goku e Vegeta de novo Mais uma chance Vamos ver Se agora dá certo Rainbow Super Saiyajin Aí, beleza Mais um LR E do Vegeta Blue Olha só, galera Esse daqui eu não tinha visto ainda Olha que do caramba, mano Uma estátua Vamos ver Só N por enquanto Tomara que seja o Semen, pô Ajuda aí, vai É... Isso O Grand Semen, beleza Mais um aí pra... Dá pra garantir Agora o resto aqui Vamos pular tudo Pode ser que venha também Mais de um, né? Já vi sumos aí Que o pessoal pegou Os três LR, né? O... O Saiyaman O Satan E o Android Então... É... Pode estar acontecendo também Mais um aí Acho que eu já vou... Esse... Opa, veio mal galera agora Vamos ver Tomara que venha mais um, velho É... Eu vi no... O meu Eu não sei se eu tô com quatro Ou cinco deles Mas acho que eu já vou aproveitar Pra abrir os caminhos E aí os outros eu vou... É... Que eu pegar futuramente Pra investir no super ataque Acho que pode vir um LR aqui galera Ah, veio o Mestre Satã Pode querer Vamos pular o resto Vou querer mesmo Acho que veio Eu acho que veio mais o Mestre Satã Do que do... Do Semen galera Sem brincadeira Vegeta de novo Vamos ver se acontece a fusão E... É... Moleque Então mais um LR aí pra nós Tem algumas falas novas Tanto o Goku quanto o Vegeta Essa que a gente ouviu agora do Vegeta Então... É... Isso também Dá um... Um gás maior aí No Summon né Ah, eu saio a main Mais um Perfeito Então acho que agora eu já consigo abrir todos os caminhos dele E o Mestre Satã Olha lá Que eu falei pra vocês Pode vir Ah... Dois aí No mesmo Summon E o resto aqui Mais nada Mas ó Veio dois Quem disse que eu nunca tirei dois LR no Summon né Então tá aí Mais alguns deles E bora fazer o último aqui Só pra gente finalizar Deu pra ter uma ideia bacana aí Do... Desses novos Summons Agora com o Tenshinhan Esse daqui Não boto muita fé não Vai ser só pra... Só pra encerrar mesmo Aqui A parada Vamos ver Eu vou passar rapidinho Que... Não vai ter basicamente nada É... Só o último mesmo Então... Ah... Tá aí Alguns Summons Peguei Vamos até ver aqui Do Saiyaman Pô Mas tem um monte aqui Véi Ah... Vamos ver Um, dois, três, quatro E eu já tinha pego Um aí anteriormente Então... Ah... Já posso estar liberando os caminhos deles É isso que eu vou estar fazendo Começar a formar as medalhas aí Pra tá... É... Podendo dar Dohkan Awaken neles E abrir os caminhos E aí, depois do que eu for pegando Vai ser pra investir no Super Ataque Vai ser pra investir no Super Ataque Então você pode fazer dessa maneira Tá? Tanto faz Investir no Super Ataque primeiro Abrir os caminhos Enfim, de qualquer maneira Você vai estar fazendo os dois É... Ao final Então... O que vai vir primeiro Não tem muita... Muita importância Mas... É... Deu pra pegar Alguns... Alguns cardzinhos, né? Já veio bastante Do Mestre Satã Veio quatro dele E dos Androids Que vieram só um, né? Então foi igual aí A contagem Do... Do Ser A Man E do Mestre Satã Foi basicamente A mesma coisa Mas... É isso pessoal Então... O princípio de aqui é só Era só mostrar um pouco Das animações de Sumo aí, né? Atualizadas agora E... Tentando também pegar Alguns do grande Ser A Man, né? Deu certo Então agora eu vou poder tá... É... Trabalhando um pouquinho neles Começar a formar as medalhas Vai ser um... Um... Um pouco chato, né? Mas tem que fazer Então... Bora correr atrás Beleza? Mas o princípio de aqui é só Vou estar deixando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não esquece de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima